E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal DGB E eu estou muito contente que vocês tenham gostado da volta desse jogo ao canal E todo apoio que vocês estão dando aí pra que ele continue Então, só por causa de vocês, essa série vai continuar, vai ter sequência E vamos até quando vocês quiserem, beleza? E dando continuidade aqui, alguns comentários aí bem legais que eu gostei bastante E também alguns pedidos, temos o Arley Torres pedindo pra dar o nome dele ao Corpo de Bombeiro, né? Obrigada de incêndio, então vamos colocar aqui em homenagem então ao Arley Torres Grande o Arley sempre acompanhando as lives aí E o Anjinho Davi também disse pra ver os recursos naturais do mapa pra conseguir dinheiro mais rápido com eles, né? Mas aqui não tem nada pra gente pegar por enquanto Olha lá, eu esqueci de botar o poste aqui, por isso que não estão muito felizes Vamos deixar eles construírem, a gente estava com um problema de residência, né? Uma crise residencial, por assim dizer Então vamos tentar dar um jeito aí de botar mais loteamentos pro pessoal vir morar, né? Não podemos deixar o pessoal querer vir e não ter lugar pra eles morarem Me falaram também que eu peguei o pior mapa que tem Que ele é muito cheio de montanhas, olha só isso Aqui dá pra dar uma percebida nisso, né? Mas agora a gente já começou, né? Fazer o que? Vamos continuar, né? Vamos fazendo conforme dá Qualquer coisa Olha ali tem outro castelo, ó Que doideira Aqui tem um castelo e lá tem outro Que sinistro Parece que tem várias coisinhas dessa espalhada pelo mapa Tá faltando água E energia E eu não tenho dinheiro suficiente pra colocar Estes edifícios, né? Então a gente vai ser obrigado a pedir um empréstimo Vou pegar um empréstimo de 60 mil Porque só o da energia aqui já é uma grana alta, né? Já é 19 mil Então vamos colocar aqui mais uma Produtora de energia a carvão E também mais uma bomba d'água E uma saída de esgoto Recursos básicos que a gente tem que ir atendendo Conforme a cidade vai crescendo, né? Não tem jeito Há poucos trabalhadores instruídos Estão começando a precisar de gente instruída A gente tem uma escola básica Mas precisa também de uma escola secundária E essa escola secundária No tema europeu Ela é gigantesca Ocupa muito espaço Muito espaço mesmo Vamos botar ali naquele cantinho Que a gente mesmo Querendo pode subir aqui É, mas se bem que é um morro aqui, né? Ali não tem cana Ah, não tem cana Bem na extremidade do mapa Cara, eu tô achando Que a gente vai se dar mal com esse mapa, hein? Olha só esse mapa Tô até pensando que seria uma boa ideia Começar um mapa diferente, hein? Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou iniciar um novo mapa E vou construindo Até chegar nessa parte mais ou menos Na hora que eu tiver aí com os 2.600 habitantes Eu volto Porque senão A gente vai passar muito trabalho Futuramente aqui, hein? Voltei Agora sim Saca só Esse mapa aqui é Bem mais plano Vai tá aí bem mais De boa pra gente tá evoluindo E construindo bastante coisa Aquele lá eu já tava me apurando Então Comecei aqui a estradinha normal Fiz uma rotatória Temos a parte residencial E comercial aqui em cima Temos alguma área industrial aqui embaixo E a gente tá aí na casa dos 2.700 habitantes Como a gente estava lá Estou com apenas os serviços básicos Tem uma escola Uma delegacia Uma clínica de saúde Uma lixeira E por enquanto Um bombeiro Eu já vou ter que colocar um corpo de bombeiro Aqui no Na área industrial também, né? É bom Vai valorizar também Certo Começou agora Crescer bem a cidade Tá entrando bastante dinheiro E a gente tem bastante demanda Então bora colocar algumas áreas aqui Pra eles construírem Pra gente conseguir ainda mais grana, né? Com imposto Fazer alguma grana aqui com a indústria Que tá com bastante demanda Já vou zonear aqui também Mais algumas residências Residência e comércio, né? Os 2 sempre aumentam junto Praticamente Decidi aqui fazer Olha só Cidade em crescimento Decidi aqui fazer A cidade quadrada Que fica mais fácil De tá fazendo o zoneamento E Aproveitamento de espaço Também fica melhor assim Com os quarteirões Quadradinhos certinho, né? A gente pode fazer Algumas coisas Por aqui Por exemplo Tem bastante gente Vindo a pé pra cá, ó Pra área Industrial A gente pode meio que Fazer uma passarela, né? Pra eles não ficarem andando Pelas estradas Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui na estradinha Pegar Essa rotatória aqui Ela poderia ser Enfeitada, hein? Vamos ver se dá pra fazer O que eu tô pensando Estrada de chão Eu preciso colocar Uma estradinha Colocar aqui mesmo Só porque Essa estrada Eu não quero que ela Seja utilizada, hein? Tem como eu bloquear? Ah, eu posso utilizar Esse mod O mod De trânsito Trafic mais Mais Se eu não me engano Que a gente pode Editar Estes Pontos, né? No caso Eu posso dizer Que quem tá nessa pista Tem que vir aqui E quem tá nessa pista Tem que seguir reto Então quem tá vindo daqui Não pode entrar pra cá E quem tá vindo daqui Vai entrar nessas duas aqui E não vai poder ir reto Então desse lado aqui Já ninguém entra mais pra cá E aí eu faço o mesmo Do lado de cá, ó Eu mando essas duas pistas de cá Irem pra lá E essa pista de cá Vim pra cá E pra cá Pronto Agora ninguém mais vai Entrar nessa rua aqui Não sei se deu pra entender Mas é assim que funciona Aqui no meio A gente pode colocar Uma pracinha Uma Uma estátua Alguma coisa Tem a estátua da indústria Mas ela não cabe E as outras Aqui, ó Tem uma que cabe Praça do leprosário Estátua de compras Não, estátua de compras não Estátua da morte Praça da morte Ficaria legal A estátua da indústria, né Porque combina com A área industrial Só se eu refazer essa estrada Vamos ver Se eu consigo aqui Ae Fiz algumas alterações Aqui na nossa rotatória E nessa estradinha do meio E agora temos então A nossa Estátua da indústria Só está sem energia Vamos colocar um parquinho Aqui na frente Não dá Que aí a energia Chegava, né É, mas não dá Então vamos puxar Uma rede de fio mesmo Pra ter energia E vamos fazer A nossa estradinha Pros pedestres passarem Temos aqui então Uma passarela Que ela sobe aqui Por cima Passa pela nossa Praça do leprosário Da indústria Estátua da indústria Que agora Ficou sem energia Aí pronto E olha só Já estão utilizando Já estão utilizando Não era pra ter gente Estacionando aqui Mas a gente vai conseguir Alterar essa estrada Já já Aqui ó Rodovia com duas pistas De mão única Então a gente alterando Isso aqui Já resolve Aquele problema Do pessoal Estacionar aqui, né Pronto Agora ninguém mais Estacionar ali Vamos só ver Se ainda está certinho É, só tem que Modificar isso aqui, né Tem que modificar Isso aqui Pra ninguém Querer andar Por aqui Fazer o seguinte Aqui Eu vou mandar Entrar aqui Beleza Agora ninguém Entrando pra cá E o que está Vindo aqui Entrando pra cá Eu acho que Eles não vão Utilizar mais Essa estrada Aí do meio Não temos Também mais Pedestres Andando aqui Por baixo Volta agora Só dar uma Decoradinha aqui Com algumas Árvores Talvez Temos então A nossa Estátua Bem perto Da área Industrial A demanda Por indústria Está aumentando A demanda Por indústria Está bem alta O que os carros Estão parando Aqui Será que tem Preferência Junções Não Ninguém tem Preferência Porque está Parando mesmo Mas tem Bastante Gente Utilizando Essa nossa Passarela Muito bom Eu vou fazer Outra coisa Aqui também Uma passarela De um lado Da estrada Para o outro Para eles Não precisarem Atravessar Pelo Pela faixa De pedestre Aqui Porque cada Cada vez Que alguém Vai atravessar Pela faixa De pedestre Os carros Param E aí Os carros Parando Vai atrasando O trânsito A gente não Quer trânsito Atrasado Será que eu consigo Colocar Colocar Aqui Se eu conseguir Se eu conseguir Colocar Aqui Olha só Também fica Bom Aí eu tenho Dos dois lados Aqui A passarela Bacana Já adianta Bastante Para nós Também Demanda Por indústria Temos que resolver Logo Demanda Por indústria Vamos fazer Mais um Quarteirão Só aqui E depois A gente tem Que expandir A indústria Mais para lá Talvez Fazer uma Segunda Conexão Aqui Essa Estrada Mais Densa Talvez Seja uma Boa E aí A gente Coloca Uma outra Área Industrial Aqui Não ligada Diretamente Naquela Ali Mas Quase Fazer Os Os Quarteirões Aqui Parece Que não Está bem Reto Isso Aqui Parece Mesmo Que não Está bem Reto Deixa eu Arrumar Esses Fios Aqui Vamos Colocar Colocar Aqui Por baixo É o Fio Que está Alimentando A nossa Bomba D'água E esgoto E esgoto Vamos Só Colocar Água Aqui Certinho E aí A gente Já pode Colocar Mais Umas Indústrias Por aqui Também Ficou Ficou Torto Ali Não sei Por que Não Entendi Agora Foi E E aqui A gente Pode Colocar Uma Conexão De Mão Única Talvez Se Eles Precisarem Fazer Esse Acesso Mas Vai Ser Somente Mão Única Torcer Para Eles Utilizarem Preferencialmente Essa Estrada Aqui Também Por Residência Também Está Subindo Já Vamos Colocar Mais Casas Aqui E aqui A gente Tem Uma Área Sem Nada Há Poucos Trabalhadores Instruídos A gente Tem Uma Escola Vamos Colocar Então Uma Escola De Ensino Fundamental A gente Tem Ensino Básico Vamos Colocar O Ensino Fundamental Também Aqui Vamos Ver Se Isso Vai Aumentar O Nosso Desenvolvimento Aqui Universidade Transporte Educação Polícia Aqui Não Tem Polícia Colocar Uma Polícia E Bombeiro Desse Lado De Cá Também Uma Clínica Uma Clínica E o Cemitério Que Nós Ainda Não Temos Colocar Aqui Vai Ser Avenida 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 Do Cemitério Lembrei Lembrei Do Vídeo Do Cratos Agora Que Ele Colocou A Avenida Do Cemitério No Nome De Avenida Da Morte Bacana Estamos Sem Energia Sério 19 mil É o Que Precisamos Se Nós Não Tiver O Imposto Não O Empréstimo Será Pedido Sobre Obrigado Vou Colocar Aqui Não Vou Colocar Aqui Junto Com As Outras Certo E Essa Nossa Rótula Aqui Tá Tá Meia Sobre Carregada Hein Olha Só Isso Eu Acho Que Eu Preciso Eu Preciso Arrumar Isso Aqui Urgente Antes Que Fique Pior Ainda Não Tá Tranquilo Por Enquanto Vamos Deixar Assim Mas Beleza Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Já Tá Bem Longuinho Acabei Esquecendo De Olhar O Tempo Me Empolguei Um Poco Nesse Mapa Novo Fui Fazendo Algumas Coisas E Então É Isso Se Você Gostou E Quer Ver Mais Cities Skylines Aqui No Canal Não Se Esqueça De Continuar Apoiando Com Seu Like Com Seus Comentários E Se Ainda Não É Inscrito Se Inscreva Para Receber As Notificações Dos Próximos Vídeos Só Tenho A A Você Que Assistiu Mais Este Vídeo Até Aqui Muito Obrigado E Falou Tua